Michel, o Playstation já está funcionando e agora eu vou fazer um teste de funcionamento do seu aparelho. Está carregando, deixa eu aumentar o volume. Tome Talarico Studios. Tome Talarico Studios. A imagem está perfeita, o som também, processamento legal, não deu nenhuma travada. Então vamos aos testes. Tome Talarico Studios. O ruído da unidade e o mecanismo trabalhando está perfeito. Para frente, para trás, direita, esquerda, tiro, arma, mira, correndo para a direita, esquerda, agachando, todos os comandos do controle estão funcionando, tiro, direita, esquerda, agacha, a mira, instrução, arma, virando, para trás, para frente, direita e esquerda. O pause, start. O funcionamento está perfeito. Isso aí, tudo certinho. Como ele é o James Bond, ele não morre. Morreu. Essa aí, funcionou então. Ficou tudo perfeito, tudo certinho. Vou sair daqui. É um jogo que é impossível de jogar com apenas uma mão. Ainda mais para quem não está acostumado com esse jogo. Legal. Ela tem uma arma mais... Mais bacana. É. 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 Agora corre, mas corre para onde? Acaba a tela aqui. Como é que eu entro? É. 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 Bom, é isso. Vou jogar um pouquinho, aprender como é que faz para jogar esse jogo. Mas é isso. Está funcionando perfeitamente. Tá bom? Espero que você goste do resultado final Obrigado por ter mandado mais esse aparelho Um forte abraço e fica com Deus Até mais E ele morreu